Música Bom dia galera, beleza então? Música Beleza então galera, estamos chegando aqui e registrando aqui a passagem em Juazeiro Juazeiro da Bahia, nessa cidade qualificada, chique e bacanizada aqui Vamos passar aqui no Seasa de Juazeiro, o famoso mercado do produtor Neste momento são Hoje já são 1 Do 10 de 2022 São completamente 2 horas e 34 minutos Aqui Em Juazeiro da Bahia E no horário de Brasília, galera Então vamos mostrar aí mais um conteúdo Para essa galera aí Inscrita no canal Caminhoneiro, o rei do universo A galera aí já está entrando aí no Seasa Hoje é bruxo porque amanhã é feriado, né? Amanhã é dia de votação, galera Dia da gente escolher os nossos presidentes E vai Que vai Comandar o país aí por mais 4 anos Vai lá e dê seu voto Compre com o seu dever De cidadão brasileiro Não venda seu voto Faça a sua escolha Escolha o melhor aí para presidenciar o nosso país Governar os nossos estados Compre com a sua obrigação De dar o seu voto Que é a nossa Constituição brasileira É o dever Meu e seu Que vai assistir esse vídeo aí, né? Beleza, então? Então Se prepare amanhã Domingo Dia De nós escolher os nossos presidentes Os nossos governadores E os nossos deputados Federais Estaduais Pois é, então, galera Tão uma luz bonitinha aí Verlinha, né? Vamos aí para Comentar mais um vídeo aí Fazer a narração Compreta aí para vocês aí Estão passando aqui no porto imperial Aqui na cidade de Juazeiro E já quero mandar um forte abraço E já quero mandar um forte abraço para toda a galera aí baiana 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 qualificado E nossos amigos aqui de Petrolina No grande estado do Pernambuco No grande estado do Pernambuco também Nosso amigo irmão David E a cidade de Juazeiro No grande estado da Bahia Dos nossos amigos inscritos no canal Querem mandar um forte abraço para toda essa galera Não esqueça Eu vou, galera, falar Dê seu like Dê seu joinha E deixe seu comentário Crítica Não crítica, né? Mas nós Aceitamos todos E Nós aprendemos Com vocês aí, galera Porque se não fossem vocês Nós não estaríamos aqui Gravando esse conteúdo Para vocês Mostrando As belas cidades Capitais Fazenda Estradas e rodagem Caminhões Beleza, então? Então vamos que vamos Desde já Eu quero mandar um forte abraço para a sua amiga Raimundo Conferente da filial 20 Na capital Sergipana Aracaju Nosso inscrito no canal Nosso amigo Raimundo Conferente Gente boa da melhor qualidade Também tem um nosso amigo Também tem um nosso amigo Júnior também Que é Promotor de vendas Lá na filial 20 Lá na filial 20 Do G Barbosa Galera E aqui em Juazeiro também tem O G Barbosa Petrolina Nós estamos só fazendo a narrativa para vocês Também, né? Também o nosso segurança Barbosa Também Gente boa da melhor qualidade Aquele segurança Prevenção, né? Barbosa Que já foi Jogador de futebol Ex-jogador Ex-hábrico De futebol, né? O único juiz Que deu cartão vermelho A Marreta É Não tem boquinha não Lá com ele, né? É o segurança Prevenção Qualificado O homem tem Estrutura Pega o malandrão aí E mete ele no cão Não brinque não aí Que O buraco é mais embaixo Com a nossa prevenção Barbosa Gente boa da melhor qualidade Seu estilo de trabalhar, né? Então Ele já quer mandar um forte abraço Para o nosso Amigo E prevenção Da Filial O G Barbosa Barbosa Escreveu e não leu o palco meu É Barbosa é assim, meu irmão Chega tirando onda, não O cabo é grande O cabo é grande lá Mas é gente boa da melhor qualidade, galera Então desde já Eu quero mandar um forte abraço Para toda a galera aí Da Filial 20 Do G Barbosa Na capital Segipano Aracaju Estamos aqui diretamente de Juazeiro Bahia, galera Gravando esse conteúdo Para vocês Que merece tudo isso e muito mais Estamos aqui nessa Altas Madrugada E vamos Vamos mostrar para vocês aí também, galera Ponte Presidente Eurico Gaspar Dutras Aqui na BR 407 E vamos fazendo a narrativa aí Dizer a vocês aí que assistam o vídeo todo Para você assistir o conteúdo e comentar aí também, viu Beleza então Estamos aí nessa Madrugada 24 graus Você diga A temperatura aqui de Juazeiro Mas quando for mais tarde, galera Lamenta para 34 Essa semana eu carreguei lá em Rio Verde Na Bahia Deu 37 graus Quente Nesta manhã maravilhosa O clima está bom 24 graus Se diga Estamos aqui chegando na ponte Eduardo Bruta Essa linda ponte, né Nessa madrugada Se Se encontra vazia Mas no Arato Pico Você vê o O bambu gemer Mas ela quem faz a ligação Terrestre tem a ligação aqui também Das passagens aí Fluviais também pelos barcos Aqui do Rio São Francisco O famoso Velho Chico Não está para mostrar que está de noite, né A gente vai comentando Essa parte aqui que a gente está passando debaixo dela Era quando a ponte levantava Para as grandes embarcações Passar por debaixo dela Tem até aquela música de trio nordestino Mas achava lindo Quando a ponte levantava E o vapor passava No gostoso vai e vem Aí O Juazeiro Petrolina Todas duas Eu acho uma coisa linda E eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina E por aí se vai Então Essa ponte aqui Que nós estamos Utilizando ela Agora Presidente Gaspar Ultras Então galera Aqui já estamos Na Cidade De Juaz De Perdoe De Petrolina Saindo de Juazeiro Estamos aqui dando início A Cidade Petrolina E vamos Saindo da BR aqui E vamos fazer um Trajeto aqui Por dentro Da cidade De Petrolina Já vamos cortar Um pedaço Da estrada aqui E vamos mostrando aí Para vocês aí galera Até o Grande Rio Tem muitos hortel Bom aqui galera A rede hortelera De Petrolina É muito boa Vão Aqui nós pegamos as grandes venidas Por dentro Da cidade Aí já sai lá Na frente Já adianta Positivo galera Nós estamos aí Mostrando aqui O centro De Petrolina Olha aí A viadagem aí Para vocês verem Olha aí Essa hora Que é que você encontra Nas grandes cidades Aqui do Interior De Pernambuco Que é que você encontra É, galera, a cidade de Petrolina é muito grande E é uma das cidades Pernambucana, né? Até meio brasileira, que cresce mais, viu? É a cidade de Petrolina, aqui no estado de Pernambuco Por isso que eu quero deixar um forte abraço pra toda a galera aí de Petrolina Toda a galera aí, todos os habitantes aqui da cidade de Petrolina Um forte abraço aí Pra todos os petrolinenses aí Que tá sendo divulgado aí no cenário nacional e no cenário mundial Você que tá dormindo aí, quando você acordar vai ver o canal e o vídeo do canal Caminhoneiro Rei do Universo É, homenageando a sua cidade Porque vocês merecem tudo isso e muito mais Aí você vai ficar maravilhado, galera Com o canal do Caminhoneiro Rei do Universo passando essas altas madrugadas E divulgando Essa bela cidade aqui, bonita Charmosa A cidade de Petrolina Então não se esqueça, vá lá e dê seu like, seu joinha E dê seu comentário Beleza, então? Já estamos chegando aqui na saída, galera Já cortei uma aqui Pegamos a grande avenida aqui de dentro de Petrolina Aí na frente tem os viadutos Viaduto novo da grande avenida 7 de setembro Que vai dar início a outro vídeo, né? Pra ficar bom de vocês assistir Valeu, então Obrigado aí Pela sua paciência Pela sua confiança que você tem aqui E assistir os nossos vídeos Do canal Caminhoneiro Rei do Universo Valeu, galera Um forte abraço E tudo de bom!